salve galerinha todo mundo tranquilo bom hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo sobre o grub customizer o grub customizer é um programa pra você poder facilitar a troca daquelas entradas do group né nós já temos no nosso canal aí um vídeo sobre como configurar essas entradas do group usando o kate que é um editor de texto qualquer você pode usar o kate, karite, nano, gnome, write, gedit se não me engano o nome mousepad ou editor de texto se vocês quiserem vivem mas é um pouco chato você tem que ficar entrando e editando aqui o caminho do arquivo abrindo as fatos até chegar no arquivo então assim existe uma maneira de facilitar isso nós vamos vir aqui então o nosso terminal sudo apt install-y grub customizer assim de simples é um programinha nós vamos instalar ele é bem pequeno e rápido se instalar tá pronto e aí teoricamente nós teríamos que ter esse programinha aqui agora tá de cá tá em sistemas tá eu tô usando o dbm10 com xfce para a gente poder fazer isso ele pediu a nossa senha de root eu não lembrava a minha senha de root mas agora eu lembrei tá então olha só vou fechar o terminal aqui vou trazer o grub custom mais a mais aqui pro meio e olha só aqui então nós temos basicamente as entradas que já estão no nosso grupo tá é já já vou reiniciar para vocês verem mas é quando você liga só tem o db na máquina por exemplo você vai ter lá o db no linux e opções avançadas blá 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 aquelas coisas todas né eu não tenho menos essa máquina por isso não aparece outra entrada mas o que eu quero mostrar pra vocês hoje é basicamente só para editar as entradas que já estão aqui correto então nós podemos vir aqui ó eu só cliquei e já deixa eu opa deve test e já deixei eu editar sim de simples a pasta eu também quero editar só o nome dela então tranqueiras certo aí eu tenho que vir aqui agora em salvar tá ele vai tá salvando essas modificações aí é aparente a pasta e não deixa deixa eu agora por algum motivo que eu fiz alguma coisa errada será vamos ver quero tranqueiras tem que ficar tranqueiras ficou a eu posso modificar esses de dentro então na pasta eu posso simplesmente eu acho que eu posso trazer para fora ali deixa eu ver que eu posso criar submenu ou remover do submenu tá vendo então agora é chique que bagunça e eu ia aqui esse tablo se eu sou o submenu passou para fora eu posso a não posso poder daquele submenu de novo não tem problema é eu também posso remover uma entrada tá então eu vou remover a entrada vou remover essa 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 máquina aqui virtual ela é só de teste mas supondo que eu não queira olha eu fiz alguma coisa que eu não queria você ver que reverte ok então ele reverteu para o padrão né e agora eu posso de novo deve teste e aqui tranqueiras e agora tá tudo certo e agora vou lá e salvo tá bom e pronto e pronto salvou eu acho que esses esses 7 dias aqui são para remover e adicionar no submenu de novo mas como eu como eu disse tá vendo ele meio que não cria é não volta para dentro do submenu não deixa eu escolher qual submenu eu quero voltar mas eu vou reverter não gostei dessa coisa aqui vou colocar então deve mais uma vez né tranqueiras e mais uma vez eu vou salvar beleza eu não vou entrar no mérito agora de colocar alguma outra entrada aqui porque basicamente eu tenho todas que eu preciso e eu não tenho não quero mais nenhuma entrada eu não tenho um minuto nessa máquina virtual nem espaço na verdade para colocar um minuto aqui para testar para vocês mas não é supõe se não ser difícil a gente é colocar uma nova entrada aqui tá nós temos outras coisas aqui como configuração geral entrada padrão né que vai ser a primeira entrada você pode deixar por exemplo é uma lista com vários sós o linux em primeiro lugar mas dizer que mesmo assim ele vai entrar na primeira entrada mas se naquele sempre passando específico você escolher o caso é você não selecionar nada né porque via de regra o padrão é quem entra na primeira entrada tá bom o tempo para inicialização você pode mudar aqui também viram aí viram aí vamos salvar aqui eu vou colocar aqui o deve teste vamos salvar vamos ver se vai funcionar bonitinho mas bom não vai mudar nada né nosso caso e a gente pode configurar a aparência também como trocar algumas cores a fonte imagem de fundo ou seja basicamente os dois vídeos que eu tenho no canal sobre o grupo sobre customização de grupo os dois primeiros né que são a trocar a imagem e trocar as entradas manualmente no arquivo a gente tem extremamente facilitado aqui então vamos vir aqui por exemplo é porque o monitor tá pulando aqui tá piscando até eu tô assustando imagens era pra ter alguma coisa aqui documentos passa pessoal não vou tomar imagens ah tá 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 que eu tô na pasta do root tá é porque você logo como o root você abre o programa como o root inclusive a senha que você precisa não é a sua é a senha de root e imagens aqui vamos pegar o logo verde tá bonito e você pode olha só ou o tá escrito em roxo vou deixar esse roxo aí é trocar algumas coisas a mais Agora eu vou salvar, tá? Na verdade, a gente pode ter só um pequeno problema aqui Porque esse vídeo, pra quem viu o vídeo passado que eu lancei aí Eu troquei o tema do Groob, né? E talvez de duas, uma Ou não funcione essa personalização Ou vai tirar aquela antiga e ficar essa Ou vai dar pau de vez No caso, eu deixei pra fazer a personalização primeiro E esse depois, exatamente pra gente saber Se funciona, se pode usar os dois juntos, tá? Então vamos descobrir, inclusive, agora Mas, uma coisa é Primeiro, o DevTest ficou Ou seja, o nome da entrada que eu coloquei Realmente foi modificado A pasta, no entanto, não modificou, né? Eu não sei porquê Nós vamos tentar de novo modificar o nome da pasta Mas a foto que a gente colocou Apareceu ali rapidinho, né? Teoricamente, essa foto era pra aparecer Desde o começo Então, bom Reiniciou aqui de novo, galerinha Vamos abrir de novo o O Groob Customizer lá O que eu vou fazer agora aqui É só Tentar renomear aquela pasta de novo, tá? Essa pasta aqui Que eu renomeei Eu não sei Se eu deixei renomeado Se eu voltei e não refiz Só pra gente testar Se a pasta renomeia Mas parece Tá vendo que ela não deixa Agora ficou Parece que tem que dar Enter Se você Clicar fora Igual eu tava fazendo Parece que não vai Porque às vezes eu tô olhando pra câmera Tô olhando pra monitor Tô olhando pra outra coisa E acabo não prestando atenção demais No que eu tô fazendo aqui, tá? E outro detalhe Aqui em cima também Você tem esse botãozinho aqui, ó Que é pra entrada, tá? No caso, pra submenu Não funciona Você pode Renomear por aqui Se você tiver alguma Alguma coisa Que você queira O tipo Bom Vem outro Tá outro Eu vou deixar outro Mas alguma coisa especial Que vocês queiram fazer Isso aqui já é avançado Nem eu tenho muito conhecimento Vocês podem mudar Algum parâmetro aqui, tá? É Bom É isso aí Eu já vou reiniciar Já vou dar tchau pra vocês E reiniciar É Se ficou tudo certo Beleza Senão vocês vão me ver de novo Mas eu espero ter ajudado vocês, galerinha Espero que vocês tenham gostado Espero que funcione de vocês Aparentemente funciona junto com Os temas do Grubb, né? E então a gente pode trabalhar com os dois juntos E tá perfeito aí, né? E até a próxima Tchau 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 Tchau